Mudando de assunto, vamos falar sobre Vinícius Júnior, o jogo entre Real Madrid e Raio Valecano foi marcado por atos de apoio ao atacante brasileiro, vítima de racismo no último domingo e em várias outras ocasiões. E ontem, o presidente da La Liga, aquele senhor que culpou o Vinícius Júnior pelo que aconteceu no último fim de semana e basicamente disse que o brasileiro estava de mimimi e difamando a Liga. É impressionante, né? O cara é deparado com metade de um estádio chamando um jogador de macaco, um jogador negro de macaco não consegue se solidarizar, ele não consegue nem dizer, veja, eu acho que o Vinícius está exagerando, embora eu seja solidário não, 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 ele só conseguiu falar, Vinícius, você está difamando a Liga e mal informado sobre o que acontece nenhuma palavra de lamentação àqueles atos criminosos, que ser humano particular, né? Javier Tebas, cheio de desculpas ao craque brasileiro Yuri Queiroga. Vinícius Júnior é homenageado pelo Real Madrid na primeira partida após a décima ocorrência de ofensas racistas contra ele em estádios espanhóis. O atacante brasileiro não entrou em campo na vitória por 2 a 1 sobre o Raio Valecano nesta quarta, mas esteve no estádio Santiago Bernabeu, na capital espanhola. Todos os companheiros de equipe entraram em campo com a camisa 20 usada por Vinícius Júnior e a torcida aplaudiu o brasileiro no minuto 20 de partida. Fora do estádio, no entanto, um pôster foi vandalizado e teve a imagem de Vinícius Júnior arrancada. Até agora, não se sabe quem é o responsável. Ainda nesta quarta, o presidente de La Liga, Javier Tebas, pediu desculpas ao jogador e admitiu que há insultos racistas contra ele, afirmando que a Liga tomará medidas para frear os atos de racismo nos estádios da Espanha.